Essa música que é um grande sucesso, se tornou um dos maiores sucessos na carreira do Edson Hudes. A gente oferece pra todos vocês com todo o nosso carinho, com todo o nosso coração. O que você tem, diz pra mim, posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim, o que for, tô aqui. Tô cansado de te ver sofrer, por alguém que não soube te amar, vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Tô cansado de te ver sofrer, por alguém que não soube te amar, vendo tudo isso acontecer. É o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, desculpa, não quero te assustar. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Pra te dar. Pra te dar. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.